Olá, a lei dos portos foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. Acompanhe a entrevista concedida pela ministra-chefe da Casa Civil, Glaise Hoffman, sobre o assunto. Acho que os senhores já receberam a relação contendo os vetos, as sanções e os vetos apostos pela presidenta à chamada MP dos Portos. Nós recebemos ao todo do Congresso Nacional 55 contribuições que foram importantes no debate, nas discussões durante todo esse processo. Dessas 55 contribuições, a presidenta sancionou 45 junto com o projeto de lei que foi enviado, o projeto de conversão que foi enviado pelo Congresso. Todos os acordos feitos com o Congresso Nacional, seja com os trabalhadores, seja no âmbito da comissão mista, através do senador Eduardo Braga, nosso relator, foram cumpridos. São dez vetos que foram apostos ao projeto e foram para garantir o objetivo principal da medida, que era a abertura do sistema portuário, a abertura e a competitividade do sistema portuário. E também para afastar qualquer insegurança jurídico em relação à interpretação dos textos. E um veto, um desses vetos foi um veto solicitado, pedido pelas centrais de trabalhadores, pelas federações de trabalhadores no sistema portuário. Nós devemos apresentar, a pedido da presidenta, a regulamentação da medida, portanto, da lei, não mais da medida, da lei sancionada, nos próximos 15 dias. Essa regulamentação é importante para as próximas ações que a Secretaria de Portos e ANTAC vão tomar, tanto em relação aos investimentos, como em relação às medidas de gestão do sistema portuário. A parte relativa à regulamentação dos direitos dos trabalhadores e também afeta os interesses dos trabalhadores, será feita de forma separada. Nós temos o compromisso de ouvi-los, através de uma comissão especial da SEP, com o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência, para que nós possamos fazer a regulamentação dos pontos que foram acordados. É importante dizer que a sanção, a discussão, a aprovação e a sanção da medida provisória dos portos nos dá condições agora de tomarmos providências em diversas áreas necessárias à melhoria do sistema portuário. Nós já estamos com um estudo adiantado do primeiro bloco de arrendamentos dos portos públicos. É um bloco que tem como foco arrendamentos do Porto de Santos e também da DOCAS do Pará. São 26 terminais que estão em estudo. E nós devemos publicar já esses estudos relativos a essas duas companhias DOCAS na primeira quinzena de julho. A consulta pública deve ficar em agosto. Já estamos conversando também com o Tribunal de Contas e queremos que a primeira rodada de licitação dos arrendamentos se dê no mês de outubro. A partir daí, nós devemos ter todos os demais blocos em sequência. O objetivo da Secretaria de Portos é que em janeiro nós façamos a última licitação do último bloco de arrendamentos portuários. Também nos dá a possibilidade à sanção do projeto de lei de conversão e logo em seguida a sua regulamentação, nos dá condições de fazer a publicação do primeiro lote de autorizações solicitadas à ANTAC para efeito de consulta pública. Nós queremos que isso seja publicado na última semana do mês de junho. Se isso acontecer na última semana do mês de junho, que é o nosso calendário e o nosso prazo, nós estaremos fazendo o primeiro lote de autorizações no mês de outubro. É importante dizer isso porque, preliminarmente, o valor desses terminais, entre terminais de uso privado e estações de transbordo, é de cerca de R$ 25 bilhões. Isso é um valor preliminar. E o valor preliminar também dos estudos que estão sendo feitos para os arrendamentos das companhias DOCAS do Pará e de Santos é de cerca de R$ 2 bilhões. Então, quer dizer que nós já vamos ter, tanto em termos de autorização como também de licitação e arrendamento, no início do segundo semestre, um valor expressivo de investimentos. Além disso, nós também estamos tomando várias outras medidas que estão previstas no projeto de lei de conversão sancionado hoje e que vão ajudar muito também a melhoria do sistema portuário. Me refiro aqui à parte da praticagem. Nós já fizemos a consulta pública sobre a nova metodologia de regulamentação da praticagem. Já estamos discutindo a portaria interministerial da Defesa e da Secretaria de Portos, o que deverá também ser concluído no mês de julho. Isso poderá já ser aplicado nos portos a partir do mês de agosto. Estamos trabalhando também no contrato de gestão das companhias DOCAS federais, junto com o Ministério do Planejamento e do Planejamento e da CEP, e queremos, até o final deste ano, assinar esses contratos de gestão. Também estamos com o processo de hidragagem do Plano Nacional de Hidragagem 2 e também a institucionalização do Instituto Nacional de Hidragagens e de Estudos Hidrográficos, previstos agora também para o segundo semestre. Então, são várias medidas, várias ações. É uma visão sistêmica sobre o setor portuário que nós temos certeza que vai melhorar muito as condições do sistema e vai trazer resultados muito positivos para a logística do país e para a nossa competitividade, facilitando o escoamento da nossa produção. Durante a tramitação da MP, o governo aceitou a renovação dos contratos antigos, até 1993, por cinco anos. Isso mudou no Congresso e houve o veto. A minha pergunta é, eu entendo que o governo tenha mudado isso por entender que haveria risco de abastecimento em alguns setores, ou risco de manutenção de oferta de serviços, se não houvesse a renovação. Com o veto a essa renovação, por qualquer prazo, existe algum risco de impacto no setor? Não, nós não permitiremos solução de continuidade em nenhuma operação de terminais portuários. Portanto, esse risco está afastado. O que nós estamos fazendo são os estudos desses terminais, e eles entrarão em processo de licitação imediatamente. Infelizmente, nós não teremos o prazo de cinco anos. É óbvio que, entre a licitação e outro terminal, outro proprietário, outro operador assumir o processo e nós podermos continuar o serviço que é oferecido, nós cuidaremos para que não haja solução de continuidade naquela oferta de serviço. Portanto, o tempo que for necessário para essa transição será acompanhado pela ANTAC e pela SEP. É importante dizer que nós tínhamos essa proposta de cinco anos, fizemos essa proposta, ela foi colocada no relatório do senador Eduardo Braga, e depois uma emenda alterou. E a forma como ela alterou deixaria bem prejudicial o planejamento e a reestruturação dos portos públicos, porque ela prevê que a prorrogação é obrigatória e pelo tempo original previsto no contrato. Então, nós tínhamos contratos que o prazo original era de 17 anos, outros de 15 anos, outros de 10 anos, e isso prejudicaria muito a reorganização dos portos e também o que nós pretendíamos com o novo planejamento. Próxima. O Estado de São Paulo. Ministro, por gentileza, há algum temor de que esse artigo, por exemplo, 56, que foi vetado, ele possa ser derrubado, o veto possa ser derrubado no Congresso, ou de algum outro, algum temor de que isso possa acontecer? Bom, o Congresso Nacional pode avaliar, como avalia qualquer matéria, também os vetos que a presidenta aposa a qualquer projeto. Não me cabe avaliar a possibilidade ou não, isso cabe ao Congresso Nacional. Próxima pergunta. Camila Bonfim, TV Globo. Em relação a esses vetos que nós acompanhamos aqui, eu queria que a senhora dissesse que a pretensão do governo foi ter renovações a critério do governo evitando renovações automáticas e também explicar o ponto dos terminais industriais. Bom, primeiro, a questão da renovação automática. É importante dizer que qualquer processo de renovação de contrato em contratos regulados, portanto, de concessão, a prorrogação sempre é a critério do poder concedente. Você tem a permissão de prorrogar, mas é a critério do poder concedente, principalmente porque nós estamos falando de um contrato de longo prazo, 25 anos. Nós temos que analisar o que acontece nesses 25 anos, a conjuntura do momento final desse tempo do contrato, para que o Estado, o poder concedente, possa fazer uma avaliação econômica, fazer uma avaliação conjuntural e ter uma decisão se é melhor, do ponto de vista de Estado, fazer a prorrogação ou não. A outra questão foi do terminal indústria. Nós, a presidenta, pôs o veto por um entendimento de que voltava a expressão carga própria, que foi uma expressão que gerou muita discussão já no marco regulatório anterior. E como nós queríamos garantir, de fato, a abertura dos portos, a competitividade e que todos os terminais pudessem ter liberdade para movimentar qualquer tipo de carga, nós optamos por, a presidenta optou, nós optamos por orientar o veto exatamente para não restar dúvidas sobre a finalidade, a função que nós queríamos com a abertura dos portos. De memória da Folha de São Paulo, a senhora falou que foi respeitado todo o acordo que foi feito com os trabalhadores, só que os trabalhadores contavam com o não veto do parágrafo único do artigo 28 e também do artigo 45. A certeza do governo é que não havia acordo quanto a isso? Não havia acordo quanto a isso. Nós não acordamos. Próxima pergunta. Ministra Geisa Duarte, da TV Globo. Eu só queria voltar à pergunta da Camila, só para esclarecer um pouco, porque é um assunto bem específico. Essa questão do terminal, indústria, isso significa que os terminais poderão ser utilizados para diferentes tipos de carga e diferentes empresas, no mesmo terminal, eu queria que isso pudesse ser melhor esclarecido pela senhora ou pelo Evo, enfim. Quando nós tiramos o conceito de carga própria, nós abrimos o sistema portuário. Então, os terminais de uso privado não ficaram condicionados a movimentar apenas aquilo que era a carga própria dos seus operadores. Ao fazer isso, nós estamos oportunizando a competitividade do sistema e também o seu destravamento. Era esse o objetivo da medida. Nós já temos previsão de saturamento da capacidade do sistema portuário em 2015, nos portos organizados. Então, era importante que nós tivéssemos alternativa de movimentação de cargas. Nós acreditamos que, se reintroduzir um conceito como esse, de terminal indústria, que traz a carga própria novamente, nós possamos estar gerando confusão e também estarmos limitando exatamente o que nós queríamos que fosse limitado, ou seja, que os terminais de uso privado possam movimentar qualquer tipo de carga. Ok, próxima pergunta. Ministra, Basília Rodrigues, Rádio CBN. Eu queria entender como fica a situação dos trabalhadores com esse texto que é o decidido pelo Palácio do Planalto. Como que fica a situação dos trabalhadores, dos ógimos? Mas em que sentido? Qual trabalhador? Onde eles vão poder trabalhar? O que eles vão poder fazer? Nós não mudamos nenhuma situação relativa aos trabalhadores. Incorporamos novos direitos. Reconhecemos situações que já eram reivindicações dos trabalhadores. O ógimo continua atuando como tal dentro do porto organizado. Nós reconhecemos categorias diferenciadas, colocamos os amarradores e capatazia também dentro do ógimo. Preservamos todos os direitos e reconhecemos também o direito à renda mínima e à aposentadoria. São esses direitos reconhecidos que serão objetos agora de regulamentação e que os trabalhadores participarão desse processo, contribuindo com sugestões e também com propostas. Próxima pergunta. Daniel, do jornal Valor Econômico. Aqui, ministro. A senhora comentou, eu queria confirmar, que os investimentos previstos em terminais privativos e estações de transbordo já estão em R$ 25 bilhões e que a expectativa seria de as primeiras autorizações ocorrerem em agosto. Eu queria também saber qual é o prazo, mais ou menos, que a regulamentação deve prever para que todo o trâmite de processo seletivo, abertura de consultas pela ANTAC deve durar. Ou seja, desde o início do trâmite até a autorização, qual é o tempo que um terminal privado vai ter que aguardar? Como nós estamos regulamentando essa matéria, ela é objeto de decreto da presidenta, não me cabe aqui antecipar. Então, em 15 dias, nós devemos estar com essa matéria regulamentada, podemos marcar uma conversa também para tirar as dúvidas. Mas a ideia é que a gente já possa publicar para efeito de anúncio público, no final de junho, o primeiro lote de autorizações. É preliminar, os cálculos preliminares. Alguns dos terminais que têm essa solicitação ainda não apontaram o total de investimentos. Eles terão prazo para fazer isso. Mas os que já apontaram, somados, dá em torno de 25 bilhões. Próxima pergunta. Ministra, boa tarde. Natália, da TV Record. Eu só queria saber, essa MP que demorou tanto, que foi com tanto esforço, tanta dificuldade, se saiu satisfatória para o governo, para a presidente Dilma? Com certeza, ela é uma medida muito satisfatória para o Brasil, para o nosso setor produtivo, para o escoamento da nossa produção. Quando a presidenta iniciou esse processo de modernização do marco regulatório dos portos, a sua visão sempre foi uma visão externa ao porto. O porto tem que servir à movimentação da produção brasileira, seja a produção agrícola, a produção mineral, a produção industrial. E nós acreditamos que a MP, como foi aprovada e agora sancionada pela presidenta, serve ao país e vai melhorar muito a competitividade do sistema portuário brasileiro. Próxima pergunta. Natália, da Rádio Band News FM. Se não for claro ainda para mim, a contratação dos trabalhadores pelos órgãos, todos os portos concedidos vão ter que contratar os trabalhadores pelos órgãos? E com relação também à renovação das concessões, ficou então 25 anos, prorrogáveis por mais 25 apenas, ou pode prorrogar mais com autorização do poder concedente? Obrigada. Em relação aos órgãos, eles são instituições do porto organizado, concedidos, delegados ou diretamente administrados pela União. Então, todo o porto organizado terá órgão, sim. É esse o espírito que está na medida que foi reproduzido da lei 8.630. E a outra pergunta, desculpe, ao prazo de 25 por 25. Nós estamos vetando o artigo que dava prazo de 25 anos, prorrogável por mais 25 anos, em razão de que houve uma alteração. Tirou-se a expressão a critério do poder concedente e colocou-se a dependência de investimentos. Como não ficou claro quem aprovaria esse investimento ou que tipo de investimento poderia ser feito, dava a interpretação de que, ao apresentar um tipo de investimento, automaticamente o contrato seria prorrogado. Nós nos posicionamos, desde o início da discussão do tema, contra a prorrogação compulsória dos contratos. Portanto, nós vetamos esse artigo e vamos disciplinar no decreto de regulamentação com o mesmo prazo previsto na medida provisória. 25 anos podendo ser prorrogados a critério do poder concedente por mais 25 anos. Sim, dentro do porto organizado, sim. Os contratos concedidos, os contratos de arrendamento, os terminais de uso privado, são 25 anos, eles têm uma avaliação e podem ser prorrogados por mais 25 e assim sucessivamente. Próxima pergunta. Ministra, aqui, Denise Bacotina, da Estué Dinheiro. Eu queria confirmar essa questão dos investimentos. São 25 bilhões, então, de autorizações. Em qual prazo, em qual período? E também queria confirmar se são 2 bi para Santos e Pará. E se tem algum outro investimento já previsto. Veja, esses são números preliminares. Primeiro, que são números preliminares registrados na CEP para autorizações. Eu falei a vocês porque eu acho que isso é importante e é um reflexo já da medida provisória dos portos, do PLV e da sanção da medida, que já traz essa expectativa, essa possibilidade, melhor dizendo, essa possibilidade de investimentos. É possível que esse valor seja maior do que o valor registrado até lá. As autorizações vão sair ainda esse ano, pelo que nós estamos pretendendo, porque nós queremos agilizar os investimentos nesse setor. E cada terminal tem o seu tempo para ser concluído. Mas nós acreditamos que, no prazo de dois a três anos, nós já tenhamos bastantes terminais de uso privado operando. Em relação aos arrendamentos, também é o estudo que será publicado, o estudo que está sendo feito para essas duas companhias DOCAS, que é um total de 52 terminais, 26 em cada uma, é um estudo, e no estudo também é um valor preliminar dos investimentos que estão se prevendo nesses dois complexos portuários. Dois bilhões. Óbvio que nós temos mais blocos, são mais três blocos ainda de concessões para arrendamentos em terminais portuários. Nós vamos ter agora as três últimas perguntas, ministro. Primeiro, Danilo, de novo. Mais duas questões. Ainda sobre os terminais pré-93, muitos deles já estão na justiça, pedindo prorrogação, pedindo para ficar mais tempo. A minha questão é se, com esse texto, de alguma forma evita-se ou que esses contratos permaneçam válidos por decisão judicial. A outra pergunta, não sei se eu perdi, se a senhora falou ou não, é se estão previstas concessões ainda esse ano. Se prevê a concessão de Manaus ou de outros portos, se tem alguma coisa já para esse ano também. Olha, em relação à judicialização dos contratos, eu não tenho como te falar qual vai ser a decisão da justiça. Cabe à justiça analisar. Mas é óbvio que a sanção de um novo marco legal é muito importante para determinar a relação desses contratos. Então, dá uma outra perspectiva na discussão e nos processos judiciais. em relação à concessão em Bituba, em Santa Catarina, que está no estudo, e também o Porto de Manaus. Estão em estudo para que nós possamos fazer a publicação dos estudos, as consultas, e nós vamos fazer o possível para que a gente possa fazer essas concessões até o final do ano, ou mais tardar, início do ano que vem. Próxima pergunta. Bárbara Lins, TV Globo. São duas regulamentações, então, uma para os trabalhadores e uma para os demais assuntos. Os demais assuntos da medida provisória saem em 15 dias. E o dos trabalhadores tem algum prazo? Bom, nós estamos pretendendo que saia em 15 dias. Nós estamos trabalhando com essa data. A dos trabalhadores, nós vamos ter uma reunião na semana que vem, com a Secretaria de Portos, em conjunto com o Ministério do Trabalho e também da Previdência, com a representação dos trabalhadores, para que nós possamos acertar o cronograma. Porque são matérias não só afetas à questão de portos, são matérias afetas à questão da Previdência, à regulamentação no Ministério do Trabalho. Então, há outras áreas. Por isso, é difícil dizer o prazo, porque também depende da posição desses ministérios. O senhor Daniela, por favor, gostaria que eu se satisfasse o espaço, 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 e se acertar aulação, a coletação, o espaço de verão, lá no ano que vem, em novembro, em março, e os povos com a humanidade, e as espécies, e as espécies, e as espécies da previdência, e os embaracados, Nós esperamos que sim. Vamos tomar todas as medidas a partir de agora para que comecemos a mudar essa realidade o mais cedo possível. Os vetos que foram apóstolos pela presidenta são os principais. Nós fizemos um esforço muito grande de conciliação com o debate que ocorreu no Congresso Nacional, que é a casa de debates, de discussão, de consultas dos diversos setores envolvidos. Então, os vetos apóstolos, as medidas foram aqueles que realmente julgamos os necessários, os fundamentais, para que não se comprometesse o objetivo dessa medida, que era dar abertura e competitividade ao sistema portuário. Ok. Agradecemos a todos a presença. Quem tiver alguma dúvida pode solicitar que assessoria posteriormente. Tem uma moça lá que está com o braço levantado faz um tempo, coitada. Desculpa, ministra. É só uma informação. Porque, no começo, você falou que eram 26 terminais, e depois você completou que eram 26 em cada. Eu queria saber se o primeiro bloco de arrendamentos são 26 ou 52. Não, com 52. Desculpa. É o primeiro bloco referente a companhia, a DOCAS de Santos e DOCAS do Pará. São 26 terminais que estão sendo estudados em cada uma dessas companhias DOCAS. Então, ao todo, são 52 terminais que são objetos desse estudo que nós pretendemos publicar na primeira quinzena de julho para consulta pública e audiência pública. Mas você pode ter medido em quatro blocos? Não, é que nós temos mais três blocos. Três blocos são os portos? De outros portos. Vou dizer de quais são os portos. Então, o primeiro bloco é Companhia DOCAS de Santos e do Pará. O segundo é de Salvador, Aratu e Paranaguá. O terceiro bloco é Suape, Itaqui e os demais portos do norte e do nordeste. Desculpa. Suape, Itaqui e demais portos do norte e do nordeste. E o bloco 4 é Vitória, Rio, Itaguaí, Itajaí, Rio Grande e São Francisco do Rio. do Sul. Aí as duas concessões que me lembra aqui o Rogério, que eu já tinha falado a vocês, que é o porto de Amazonas e o porto de Imbituba. Então, só para eu deixar claro, é importante dizer que os valores que eu falei a vocês, tanto de 2 bilhões, se referem aos estudos do primeiro bloco, e podem ter majoração, que são os estudos preliminares, e se referem à primeira rodada de anúncio público, de autorizações que nós teremos, e que é preliminar, porque algumas das solicitações de autorização registradas na ANTAC ainda não trouxeram o valor dos investimentos. Vamos, por favor, vamos seguir a ordem. Vamos lá, eu vou dizer a vocês, do segundo bloco são 43 terminais, do terceiro bloco 36, e do quarto bloco 28. Está bem? Oi? Nós queremos ainda que seja ainda esse ano, ou mais tardar, início do ano que vem, porque é um processo mais complexo do que apenas o estudo em relação a arrendamentos e terminais. Nós estamos falando de um porto de forma integrada. Então, nós estamos, eles já estão em estudo, já estão em levantamento de dados, e nós queremos que eles sejam feitos, que a licitação seja feita desses dois, da concessão desses dois portos, até o final do ano, ou no início do ano que vem. A nossa meta é que os arrendamentos todos tenham suas licitações publicadas até janeiro, de 2014. Nós vamos para a última pergunta esta. Depois que a gente tiver mais alguma dúvida, pode consultar a assessoria aqui, ao término da entrevista. Por favor, Jefferson. Deixa só ela terminar, então, daí nós terminais. Ministra. Só que você tem que falar mais alto, eu não estou escutando. No anúncio da MP dos portos, a senhora mencionou outros portos que também seriam concedidos, se não me engano, eram quatro ou cinco. Nós temos ainda os portos do Espírito Santo e de Ilhéus, mas não estão ainda na fase de estudos. Nós vamos terminar os estudos desses dois portos e depois faremos os estudos dos portos, o porto de águas profundas no Espírito Santo e o porto de Ilhéus. Ministra, só para encerrar aqui, acho que era a minha última aqui. Quando o governo pensou o novo modelo, o marco regulatório, se pensou muitas coisas, entre elas, reorganizar a área dos portos para que canais de escoamento só de grão fossem de um lado, canais só de containers de outro, se imaginou outros corredores também para escoar algum tipo de produção. Quando que a senhora acha que esse novo desenho, ou, como a senhora disse, esse novo planejamento já vai poder ser visto? Já com essas 52 áreas arrendadas aqui em Santos e no Pará, já vai poder ser previsto isso? E, se isso ocorrer, como essas são áreas que já têm algumas instalações portuárias nos arrendamentos, a senhora acha que, no ano que vem, já dá para dizer que não vai ter fila para escoamento de soja, por exemplo? E eu gostaria de... Então, é isso, uma visão de em quanto tempo a economia vai poder sentir os efeitos desse novo marco. Nós vamos fazer todo o possível para que os efeitos sejam o mais rápido. Nós precisamos que isso aconteça para melhorar a logística, a eficiência e a competitividade do sistema e melhorar também o escoamento da nossa produção. Por isso que nós começamos por Companhia Docas de Santos, que é uma das mais importantes do país e que tem a maior movimentação de cargas. Esse estudo, sim, já contempla a reorganização do porto, tanto Companhia Docas de Santos como do Pará, e nós vamos apresentar isso na publicação dos estudos na primeira quinzena de julho. Gente, muito obrigada. Obrigada pelo acompanhamento de vocês, o interesse da matéria. Agradeço muito. São dez vetos e quarenta e cinco. É porque nós também agregamos aonde a presidenta sancionou os parágrafos e incisos. Fizemos isso por temas. Então, são dez vetos e quarenta e cinco contribuições que a presidenta sanciona que foram enviadas pelo Congresso Nacional. Obrigado. Deixa eu só falar uma coisa para vocês, que eu acho que é importante, que a assessoria acabou de me avisar, que o UOL soltou uma nota dizendo que nós quebramos o acordo. Eu quero dizer novamente aqui, não sei se é o Jimmy, que é o repórter do UOL, que está colocando, que nós não quebramos nenhum acordo. Tudo que foi acordado entre o governo, trabalhadores e o relator da MP no Congresso Nacional está sendo sancionado pela presidenta da República. Eu gostaria de deixar isso claro. Os dois itens que foram aqui mencionados, do artigo 28 e do artigo 49, 45, não foram acordados. Hoje, inclusive, conversei com o senador Eduardo Braga, ele reiterou isso, ele disse que realmente colocou no seu relatório independente e de acordo com o Poder Executivo, e também disse aos trabalhadores que o relativo ao 45, eles queriam um sistema de registro e não um cadastro, do modo como está redigido, sugere-se uma nova organização de gestão de mão de obra, o que contradiz com o que está no porto organizado, e também não está, nós não queremos, e tínhamos esse acordo de não estender para fora do porto organizado, dissemos que se for um simples registro, isso pode ser feito no âmbito do Ministério do Trabalho e na regulamentação. Então, eu quero deixar claro, é importante, inclusive, que vocês também perguntem ao senador Eduardo Braga, aos deputados que participaram desse processo, aquilo que o governo se comprometeu e acordou com o Congresso Nacional, está sendo sancionado pela presidenta Dilma. Você acompanhou a entrevista coletiva concedida pela ministra-chefe da Casa Civil, Glaise Hoffman, sobre a sanção da presidenta Dilma Rousseff à nova lei dos portos. A lei foi aprovada pelo Congresso Nacional no mês passado e recebeu vetos da presidenta Dilma. Segundo a ministra Glaise, os vetos vão garantir a abertura do sistema portuário. Glaise disse ainda que as devidas regulamentações serão feitas separadamente. Continue na NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto